Bem-vindo ao Verde Conecta, um programa dedicado à arquitetura verde e ao paisagismo. Nesta segunda temporada, iremos falar sobre tendências. Tendências de jardinagem urbana, decoração de interiores e exteriores, retribuir no jardim, jardim campestres, selvagens e perenes. Vamos acompanhar? A jardinagem urbana é e continuará a ser uma tendência importante para 2021. E não importa o tamanho do seu espaço ao ar livre, Todos podem experimentar a satisfação e o prazer de cultivar seus próprios alimentos. De pequenas ervas cultivadas nas janelas, até frutíferas cultivadas em vasos, nos pequenos jardins. O que importa é como todas as faixas etárias podem se beneficiar do cultivo de vegetais, frutas e ervas em recipientes de todos os formatos e tamanhos. Tudo sem a necessidade de plantar no solo. Estamos vendo um surgimento de pessoas cultivando suas próprias frutas e vegetais orgânicos. As pessoas estão cada vez mais conscientes de onde vem a comida e cultivar a sua própria, seja em um jardim, varanda ou canteiros. É a maneira mais segura e mais barata de controlar de onde vem sua comida. Acho que veremos uma mudança em como os vegetais são cultivados, com as pessoas sendo muito mais imaginativas sobre como os cultivam. Em vez de mantê-la dentro de uma horta tradicional, as pessoas integram as plantações em suas bordas e recipientes de flores, especialmente onde o espaço é escasso. Decoração de interiores e exteriores de decoração. Fazer de um espaço exterior uma extensão do interior é uma grande tendência. Ao vermos sofás, tapetes e almofadas vestindo nossas varandas da mesma forma que nossas salas de estar. As gerações mais jovens abraçam essa ideia com entusiasmo e as pessoas cada vez mais estão procurando estilizar seu espaço exterior como fariam com seus interiores. Como resultado dessa nova tendência, ele prevê um aumento acentuado de acessórios e móveis de cores vivas ao ar livre. Retribuir no jardim Na Inglaterra, pesquisas com mais de 27 mil jardineiros britânicos identificou isso como uma tendência crescente. Dos compradores com consciência ambiental em relação à vida selvagem e ao clima, os jardineiros de hoje estão muito mais cientes das mudanças que podem ser feitas e mais de 60% dos paisagistas e amantes da jardinagem fazem um esforço consciente para cultivar plantas que beneficiam a vida selvagem. As pessoas estão optando por plantar espécies que atraiam abelhas e borboletas para seus jardins. A moda de plantar tem sido naturalista há vários anos, mas agora, em vez de apenas parecer natural, os esquemas de plantio estão literalmente ficando mais selvagens, o que é benéfico para a vida selvagem. Os projetistas e paisagistas de jardins estão preferindo formas mais simples de plantas. Por exemplo, flores simples em vez de duplas que são melhores para as abelhas e a vida dos insetos em vez de híbridos de aparência artificial que contém pouco ou nenhum néctar. A tradicional borda feita com ervas está dando lugar a algo um pouco mais desestruturado, com arbustos pouco aparados e gramíneas ornamentais intercaladas com plantas perenes. Jardins campestres, selvagens e perenes. Há uma onda de levar os jardins de volta a um estado mais natural. A boa notícia é que você não precisa de um grande terreno para incorporar isso em seu jardim. Em grandes jardins, estamos vendo um encolhimento de jardins ornamentais formais ao redor da casa, com áreas maiores dedicadas ao plantio mais natural, que trará a vida selvagem. Junto a isso, haverá menos geometria, menos linhas rígidas e paisagismo mais curvilíneo, para dar uma sensação mais suave e natural aos jardins. Como resultado, há tendências é que as formas de plantio sejam mais soltas e menos recortadas. Os paisagistas também estão preferindo um número maior de variedades, criando um estilo de plantio muito mais flexível, em vez do plantio em bloco de um pequeno número de tipos de plantas. Os jardins nunca foram tão valorizados como um meio de agregar valor ao imóvel e também um complemento ao projeto arquitetônico. Em uma tentativa de se destacar na rua e aumentar o valor da propriedade, as pessoas orgulhosas de suas casas estão tornando a fachada da propriedade uma prioridade. Mais do que um tapete de boas-vindas às nossas casas, os jardins são um ótimo espaço para dar um toque de personalidade. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos ouvir também em todos os podcasts. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo encontro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho